Hoje é o dia, eu quase posso tocar o silêncio A casa vazia, são as coisas que você não diz Me fazem companhia Eu fico à vontade com a sua avança Que já me acostumei a esquecer Tudo que vai, deixam os erros, deixam as fotos Quanto tempo faz, deixam os dedos, deixam a memória Eu nem me lembro, salas e quartos Só é só deixar vestígio O seu rosto em pedaços Misturados com o que não sobrou Do que eu sentia Eu lembro dos fios que eu nunca vi Passando sem parar, em algum lugar Tudo que vai, deixam os erros, deixam as fotos Quanto tempo faz, deixam os dedos, deixam a memória Eu nem me lembro, salas e quartos Quanto tempo já nem sei mais o que é meu E quando, em algum lugar Tudo que vai, deixam os erros, deixam as fotos Quanto tempo faz, deixam os dedos, deixam a memória Eu nem me lembro, salas e quartos Eu nem me lembro, salas e quartos Quanto tempo faz, deixam os dedos, deixam a memória Eu nem me lembro, salas e quartos Eu nem me lembro, salas e quartos Transcrição e Legendas Pedro Negri